Técnica, força, um belo gol de cabeça. Hoje ele já marcou o 2, vem mais por aí. Estamos agora com 2 a 0 no placar. Tá 2 a 0, tá bom, mas precisa marcar mais se der, né? Olha a batida! Gol! Gol! Parece que não acaba mais. Que goleada! Que golaço! Com 3 gols na frente, já dá pra comemorar. Foi de voleio, ele marcou um golaço! Que gol fantástico, que gol de cinema, que gol de videogame. Um gol de voleio maravilhoso, Milton.